Salve o povo da Bahia! Salve o povo da Bahia! Eu quero ver lá nas matas tem um corpo, esse corpo tem bem bem! Lá nas matas tem um corpo, esse corpo tem bem bem! Eu quero ver lá nas matas tem um corpo, esse corpo tem bem bem! Lá nas matas tem um corpo, esse corpo tem bem bem!